As imagens registradas pelo sistema de câmeras da pizzaria capturaram o momento em que o criminoso está no balcão passando-se por um cliente à espera de pizza. No momento em que a funcionária se aproxima, ele saca uma pistola e dá voz de assalto. A colaboradora pega o dinheiro da caixa registradora e entrega ao assaltante. Na sequência, ele força a vítima a acompanhá-lo até uma mesa onde um cliente está lanchando com a filha pequena. As imagens registram tudo. Logo após o crime praticado no estabelecimento comercial em Coronel Vivida, equipes da ROCAM do 3º BPM foram acionadas em apoio às equipes da Polícia Militar no município de Coronel Vivida. Na sequência, com informações da comunidade, logo se chegou à localização e prisão do criminoso. As equipes vieram a buscar o indivíduo e aí ele foi localizado com um carro furtado, dinheiro e simulacro. Então, ele foi preso na sequência. Estranha a conduta do criminoso. Parece que ele, de cara limpa, não estava muito preocupado em ser identificado, enfim. Ele estava numa condição normal, porque às vezes imagina-se até que seja uma pessoa sobre feito de álcool, drogas, para agir assim, de forma a que vai se imaginar que ele vai ser preso logo na sequência, ou identificado. Sim, sim. A ação aconteceu, a gente não tem informações se ele estava sobre a influência de substâncias entorpecentes ou mesmo alcoolisado, mas, de fato, com as imagens ali da câmara da pizzaria, a gente pôde perceber que ele estava de cara limpa mesmo e cometeu o crime dessa forma. O homem foi preso com o simulacro utilizado e junto com o veículo que havia furtado instantes antes para praticar o crime. Eles foram entregues na Delegacia de Polícia Civil com o criminoso preso em flagrante.